Oropher, o pai de Franduil, o avô de Légolas e o rei de Verde Mata, a Grande. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar desse grande personagem, já peço que dá o like, se inscreve no canal do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela letra O de Oropher ou de O de O, para nós aqui subir na relevância do YouTube. Este é um grande personagem, mas é um daqueles casos clássicos que a gente só encontra em Tolkien. Ele é super importante, é um rei, é um antepassado de grandes outros personagens, mas a gente tem pouquíssimas informações. Gil-galad, Círdan, Celeborn, Amroth, Oropher, são apenas alguns exemplos desses grandes personagens, que inclusive foram líderes e reis de seus povos, mas nós só temos alguns retalhos. E o que o TT faz? A gente pega os retalhos e começa a costurar. Eu sempre gosto de começar pelo nome, mas nesse caso nem mesmo o nome a gente tem muita clareza. Bom, vamos ver o que nós temos no Glossário dos Contos Inacabados, que é onde a gente tem a maior parte das informações do Oropher. Lá está escrito, Oropher, rei dos Elfos Silvestres em Verde Mata a Grande, morto na Guerra da Última Aliança, pai de Franduil. Só. Então no mau consenso, porque no Glossário não mostra nenhuma parte da etimologia, ou seja, a raiz etimológica ali, aquela parte da filologia, da raiz da palavra que o Tolkien tanto gostava de fazer. E segundo, porque ele é um elfo de origem Sindarin, como a gente vai ver na história dele. Só que como ele foi viver com os Elfos Silvestres, ele acabou pegando o estilo de vida e também o de Alate Silvestre. Então a gente não sabe exatamente se o nome está meio que misturado ou se ele é Sindarin mesmo. Isso aconteceu, essa boa mistura aconteceu, por exemplo, no caso de Galadriel, que a gente viu no TT 93. O nome dela, Galad, quer dizer Radiância, Brilho, mas Galad, também no sistema Silvestre, queria dizer Árvore. Então até ficou um cognato, aí fica até uma bagunça. No caso, a gente vai dar uma olhada no Oropher, o que ele poderia significar. Lembrando que Galadriel também tem uma trajetória semelhante à do Oropher. Por quê? Porque ela era líder dos Elfos Silvestres, só que em Loren, mas não era de origem Silvestre, não era uma deles. O que nós temos na raiz da palavra? Nós temos que a palavra Orod é um caso bem atípico, aonde a palavra Orod, tanto em Quênia quanto em Sindarin, se escrevem igual e significa a mesma coisa. É um caso bem atípico. No caso, ele pode significar montanha, elevar-se, para o alto, para cima. Ou seja, a gente sabe que é alguma coisa alta. No Parma Euda Lamberon, vocês ficaram sabendo tudinho sobre esse periódico no TT do Filipe, a gente tem uma outra informação, que Oron, em Sindarin, é uma forma poética de dizer árvore. E muitas vezes pode até significar faia. Nós temos várias citações de faias no Legendário, se vocês lembrarem. Aliás, o próprio Franduil, porque é dito que o reino dele é sob a faia e o carvalho. Então já tem aí até uma ligação com o filho dele. E as folhas de Malorn, ou das Melirn, o plural de Malorn, são parecidas com as folhas da faia. Elas são umas folhas bem diferentes daquele do filme do Peter Jackson. Elas têm umas ranhuras. São lindas as folhas. Vou mostrar para vocês. Mas quem está acostumado com o filme a ver aquela folha de Lórien, a folha de Lórien não deveria ser daquele jeito, mas sim igual a da faia. Somando as duas informações que nós temos do Orod e do Oron, nós temos aí que o nome dele poderia ser alguma coisa como Árvore Alta ou Aquele Que Se Eleva. Eventualmente, alto como uma árvore, alto como uma faia, alto como uma montanha. Mas ainda a leitura é inconclusiva. A ideia é que dá para entender que ele provavelmente devia ser um elfo muito alto. Vamos à origem e história de Oropher. Oropher é um elfo Sindarin, natural de Doriath, o reino de Fingol e Melian, a Maia. Então ele é um Lafrin. Lafrin quer dizer povo da cerca. E a cerca se remete ao cinturão de Melian, que era aquela proteção, aquela cerca, ao redor de todo o reino. Sabemos que ele saiu de Beleriand após o evento chamado a Ruína de Doriath. Que foi o segundo fratricídio élfico praticado pelos filhos de Feanor. O reino de Doriath já estava enfraquecido, já agora no reinado de Dior, o herdeiro de Fingol. Mas aí ele sofreu mais esse fratricídio e dessa forma o Oropher resolveu sair de Beleriand. Não só por esse desgosto do fratricídio, mas também pela decadência de Doriath e por não querer ficar perto dos príncipes Noldorin, Oropher e seu filho, Franduil, resolvem atravessar as Montanhas Azuis e chegam em Eriador, especificamente na região de Lindon. E ali ele e o seu pequeno grupo de elfos Sindarin, que o seguiam, os elfos cinzentos, ficaram por ali. Com a Guerra da Ira e a nova forma do mundo, Gil-galad e Círdan vão para Lindon e ali começam a ser senhores e formar o seu reino. Novamente, o fantasma dos Noldor estava perto dos elfos Sindar. Após a Guerra da Ira, os Valar convidaram todos os elfos para irem para Aman. Mas Oropher e seu grupo não só não queriam ficar perto dos Noldorin, como também não queriam saber dos Valar. Eles queriam apenas ter uma vida tranquila e pacata na Terra-média. Recusando o convite dos Valar e tentando se afastar de Gil-galad e dos Noldor, uma parte desse grupo, Sindar, segue em direção ao leste e atravessa as Montanhas Nevoentas. Logo depois, Oropher e Franduil, com outra parte do seu grupo, fazem a mesma coisa. Cortam o Eriador e atravessam as Montanhas Nevoentas. Na floresta de Lindorinan, que no futuro se chamaria Lorien, mas nesse caso se chamava Lindorinan porque era a floresta ou vale dos cantores, já havia um rei de origem Sindarin, que era Andir ou Mal-galad. Então Oropher, por volta do ano 750 da Segunda Era, atravessa o grande rio Anduin e chega ao sul de Verde Mata a Grande. Na grande floresta, logo os Sindarin se misturam aos Elfos Silvestres, adotando sua língua e também assumindo nomes nela. Oropher foi aceito como seu líder e rei e assim fundou o Reino de Verde Mata, sendo que a capital do seu reino era sua fortaleza no topo de Amonlanc, a Colina Nua. Ao longo da Segunda Era, Oropher resolve abandonar Amonlanc e sua fortaleza e começa a primeira de três migrações de seu povo em direção ao norte de Verde Mata. A primeira eles se mudaram mais ou menos para a altura dos Campos de Lys, mas ao final da Segunda Era eles já tinham subido ainda mais ao norte e já moravam nas ravinas ocidentais das Eminduir, as Montanhas Escuras. E seu numeroso povo vivia e vagava nas florestas e nos vales ao oeste, até o Anduin, ao norte da antiga Estrada dos Anãos, Men e Naulgrin. Relatos contam que essas migrações tiveram algumas motivações bem claras, que seriam ficar distantes dos Anões de Moria, porque Khazadun já era a maior mansão da história anânica, já era gigantesca, e também ela não queria ficar próximo de Galadriel, que era uma elfa Noldorim que estava em Lórim. Outros relatos mostram que Oropher estava perturbado ali com os rumores de um crescente poder de Sauron. Mas eventualmente as duas hipóteses podem ter um pouco de verdade, porque Oropher sempre quis se afastar, se distanciar de problemas. Ele queria realmente ter uma vida tranquila ao modo silvestre. Então tanto ficar longe de Sauron quanto de algum Noldor era melhor para ele. Mas ainda assim o povo silvestre de Verde Mata tinha uma grande amizade com o pessoal de Lindorinan, Lórien. Por essa amizade e também por não haver conflito com Moria, apesar de Oropher não gostar de ficar perto deles, aquela região ficou livre das trevas e em paz durante muitos anos, até que os elfos Noldor de Eregion acolheram Anathar, e toda a Terra-média sentiu o impacto dessa decisão. Mesmo não querendo se intrometer nos assuntos dos Noldor, dos Homens, dos Anãos e de ninguém e ficar quieto, Oropher sabia que ele tinha sua parte de responsabilidade no combate a Sauron. Desta forma, no final da Segunda Era, Oropher liderou um imenso exército de elfos silvestres e se uniu a Amdir, rei de Lórien, para atacar Mordor. Essa foi a maior batalha dentro das Batalhas e da Guerra da Última Aliança entre Homens e Elfos, na qual os dois reis morreram. Com a morte de seu pai, Franduil, agora rei, liderou menos de um terço de seu exército de volta para as Montanhas Escuras em Verde Mata. E nos Contos Inacabados temos uma passagem interessante que diz, Mas havia no coração de Franduil uma sombra ainda mais profunda. Ele vira o horror de Mordor e não podia esquecê-lo. Todas as vezes que olhava para o sul, essa lembrança obscurecia a luz do sol. E apesar de ele saber que agora estava destruída e deserta sob a vigilância dos Reis de Homens, o temor dizia em seu coração que não estava derrotada para sempre. Ergue-se e ia de novo. E Franduil estava certo em seu coração. Na Terceira Era, no ano 1050, uma sombra entra em Verde Mata. Se aposta de Amonlang, antiga fortaleza de seu pai, e aquela fortaleza ganha o nome de Dol Guldur. E a própria floresta muda de nome para Treva Mata. Pesaroso, Franduil lidera seu grupo para a quarta e última migração dos Elfos Silvestres. Ele atravessou o rio da floresta e construiu seu reino em belas cavernas aos moldes de Doriath, onde ele e seu pai haviam vivido no belo reinado de Fingol. Ficamos sabendo já da história e do nome de Oropher, agora vamos saber das características físicas. Como ele era? Não temos nada. Simples assim, não temos nada. Mas a gente pode levantar duas hipóteses com os indícios que nós temos. O nome sugere que ele era bem alto, inclusive para os padrões élficos, que tinham uma média de 2 metros de altura. Então a gente pode falar aí que o Oropher provavelmente tinha mais do que 2 metros de altura. E o seu filho tinha um cabelo loiro brilhante. Além disso, sabemos que muitos Elfos de Doriath tinham os cabelos prateados ou platinados. Então nós temos aí dois indícios de cabelos claros. E durante o capítulo dos Pântanos Mortos, Frodo vê uma característica bem específica nos cabelos dos Elfos que estavam ali, ou seja, os que provavelmente morreram na Batalha da Última Aliança. É dito o seguinte. Quem são eles? O que são eles? Perguntou Sam, permanecendo virado-se para Frodo, que já estava atrás dele. Não sei, disse Frodo em voz de sonho, mas também os vi, rostos sisudos e maus, rostos nobres e tristes, rostos altivos e belos, e ervas em seus cabelos de prata. Então eu tenho em mente que provavelmente ele deveria ser alto e com cabelo claro, seja loiro, seja prateado ou algum meio termo aí. Já Legolas não podemos reforçar isso. Primeiro, porque nunca é dito a cor do cabelo dele. E segundo, porque nós não sabemos nada sobre a mãe dele, que eventualmente poderia ter cabelos escuros. Se você quiser saber mais sobre essa discussão do Legolas ser loiro ou não, você pode conferir o TT 246. Na conclusão desse TT, temos que esprememos os contos inacabados até no Podemais, pegamos indícios no Silmarillion, nos Apêndices do Senhor dos Anéis, demos uma passadinha no Hobbit e alguns adendos no 12º volume da História da Terra-média, o Peoples of Biddleworth, ou Os Povos da Terra-média. Fechamos tudo o que é possível juntar até o momento sobre esse grande rei Cíndar que criou o Reino da Verde Mata. É isso, pessoal. Você já sabe, se quiser ajudar o TT, tem várias maneiras. A primeira, curtindo, comentando, compartilhando. A segunda, você pode comprar seus livros, seja pela nossa página no Submarino, nossa página exclusiva que o link está aqui embaixo, ou seja também comprando pela Amazon. E na Amazon você pode clicar aqui embaixo, que você vai clicar no link que é a Home da Amazon. Pode parecer que é uma Home da Amazon normal, mas não é, porque ela está tagueada pelo TT. Então você vai na Home, escolhe o produto que você quer e já está ajudando o TT. Em ambos os casos, você ajuda o canal sem custo adicional. Você não paga nadinha extra por isso e ajuda o canal. Muito bom. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que logo logo vai ter a série de TV aí do Senhor dos Anéis. Em menos de 10 reais você tem uma super televisão de streaming da Amazon. Legal pra caramba, né? Outras formas de ajudar, você pode participar das nossas lives com super chats e super stickers. Ou quando alguns vídeos nossos entram em estreia, que eles ficam ali mostrando já a thumbzinha do que vai vir nos próximos dias, você também pode dar super chats e super stickers e ajuda demais. Outra forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT, dando doações aqui embaixo no link. E existe uma outra forma que não gasta nenhum centavo também, que é você ser um legendário ou uma legendária do TT, ajudando a legendar em português para os surdos e em inglês para os gringos. Entre em contato com o Gustavo Fritzin, o e-mail dele está aqui embaixo, e venha ajudar a gente a dar acesso. Tão importante quanto fazer o conteúdo é dar acesso a ele, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. 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 Namárië.